Salve família! Salve família Raída Saveiro na área, família esquece, conteúdo exclusivo, estamos aqui na Nilocard na cara do desacato agora família. Saveria está em projeto, então já marcha, que eu vou estar contando detalhes, qual que é o procedimento agora que está acontecendo nesse exato momento aqui na Nilocard, beleza? Então já marcha, se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e acompanha esse vídeo que vai estar massa. Então, bora para o vídeo! Se inscreve no canal! Bora lá família, vamos ver o que está rolando aqui. O homem veio lá de Maringá, filho, para fazer o trem para nós, não esquece. A cara do crime. Vou mostrar para vocês o jeito que está e depois como é que vai ficar, filho. Aquário, 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 esquece. Então família, já sabe, filho, está vindo lacrada no filme agora, para nós tirar uma pira aí um tempo, com ela lacradona. Nunca vi ela lacrada, o único filme que eu usei foi o azul, família, que vocês sabem na Sabel G3. E agora está vindo um piadinho de leve, né? Então eu vou deixar o homem trabalhar e já eu volto com vocês, beleza? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto